Oi gente, vim começar mais um vlog pra vocês, hoje é segunda-feira Ah, me deixa menina É, meu esposo tá em casa fazendo um concreto ali na varanda e tá me perturbando Ai, ai Bom, mas hoje é segunda-feira Eu ainda não fiz almoço, gente, é duas horas da tarde E deixa eu dar uma satisfação pra vocês Eu não gravei a festa do meu filho, né, gravei todos os preparativos, postei pra vocês Mas não gravei a festa, por quê? Porque nem todo mundo que tava na festa queria ser filmado, queria aparecer Então pra não deixar as pessoas assim constrangidas, eu preferi não filmar E outra coisa, tinham duas crianças que não eram assim da minha família São vizinhos, amiguinhos E aí depois eu não poderia assim, tá postando vídeo com as crianças Sem autorização dos pais, os pais não estavam Então eu preferi não filmar E aí foi por isso que eu não filmei Mas aí hoje é segunda-feira eu vim fazer esse vlog pra vocês Eu vou fazer uma receita de berinjela ali, vou mostrar pra vocês como é que faz O que? Ah tá, a gente tá querendo fazer uma live à tarde Mas à tarde, se a luz não acabar, né, porque aqui em casa tá acabando a luz todo santo dia E... Aí eu vou filmar tudo aqui pra vocês Antes de tudo quero convidar vocês a se inscrever no canal Quem não for inscrito, claro Ativar o sininho pra não perder os vídeos novos Deixe seu like, comenta aí alguma coisa E você que também não tiver gostado do vídeo Pode deixar o seu dislike Mas eu gostaria muito que você comentasse o porquê você não gostou E colocou não gostou, tá? Porque teve um não gostei no vídeo meu de personalizados E teve um não gostei no meu vídeo também de preparativos da festa E eu gostaria tanto de saber porquê que a pessoa não gostou Não gostar todo mundo tem direito, né? Mas a pessoa poderia pelo menos escrever, né? E falar, olha, eu não gostei por causa disso Não achei legal Seria muito bom Bom, enfim, eu vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês o que eu tô fazendo Olha o tanto de pão que sobrou, gente, do aniversário O molho de cachorro quente acabou todo Mas o pão ainda sobraram alguns O pessoal comeu tanto que não tinha espaço pra nada Eu fui ali na mercearia agora mesmo Comprei esses biscoitinhos Comprei cinco ovos Esses dois miojos E esse absorvente aqui Meu neném tá ali, ó Quase dormindo Acabou de comer biscoito A cabeleira dele pro alto Né, minha vida? Esse cabelo tudo sararada, mamãe É, né, meu amor? Vai comer seu carro? Não pode Esse carrinho dele tá precisando de um banho, gente Porque desde quando a gente ganhou ele a gente não lavou Porque ele ou tá sentado no carrinho, né? Ou então tá brincando no chão Aí se a gente lava não dá tempo de secar e eu preciso dele Mas ele já tô quase doando também Ele já tá quase andando Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês O que eu vou usar pra receita Aqui, ó, minha pia tá uma baguncinha Já lavei algumas Algumas louças Mas ainda tem algumas pra lavar Aqui tem peito de frango Que eu vou fazer E aqui tá a berinjela E na receita vai a berinjela Vai ovo Vai salsicha Mas você pode pôr presunto Peito de frango Enfim, o que você quiser O alho que eu vou fazer um arroz E é isso Oi, Alisson Vem cá pra eu mostrar pra você O chão tá uma bagunça Coisas espalhadas Chinelo espalhado Carrinho Brinquedo Que as crianças estão bagunçando E o Alisson tá pulando no cavalo E pediu pra eu mostrar ele pulando Né? Então a hora que eu voltar aqui com a berinjela Eu mostro pra vocês Gente, eu peguei uma berinjela, ó Ela é grande, mas não é muito grande, não Eu vou lavar ela Torcer, né? Pra não ter bichinhos dentro Porque ultimamente eu não tenho dado sorte Com a berinjela E aí a gente vai tirar aqui Esse talinho dela aqui, ó Verdinho E esse finalzinho dela aqui, ó Só Pra ficar assim redondinho Tá vendo? Agora a gente vai cortar ele em círculos Ó Desse jeito Não precisa ser muito fininho, não Mas também não precisa ser grosso Extremamente grosso, não Acho que a câmera não tá muito boa Posicionada pra vocês verem, né? Para, Benjamim, de fazer isso que você vomita Ó Círculos mais ou menos dessa espessura Aí aqui nessa bacia eu botei água E a gente vai colocar as rodelas da berinjela aqui Na água E a gente vai colocar sal, tá? Pra poder deixar ela de molho um pouquinho Aqui, ó Eu peguei o sal Vou pegar uma colher de soco de sal E vamos colocar nela Dá uma mexidinha pra salgar a água, né? Aí Para as berinjelas ficarem lá no fundo A gente vai pegar um prato pesado Pra elas afundarem na água Vamos colocar por cima Assim, ó Que aí elas vão afundar E vão ficar de molho nessa água com sal Deixar por uns Uns 20 minutos 30 minutos no máximo, tá? Depois a gente vai escorrer e lavar Pra tirar o excesso de sal Eu vou pausar aqui Porque eu vou preparar o restante dos ingredientes Eu tive que dar uma pausa aqui, gente Pra poder fazer meu bebê dormir E aí daqui a pouco retoma o almoço Porque ele tá caindo de sono É Eu nem falei pra vocês Por que que eu tô com essa touca na cabeça Eu tô com essa touca na cabeça Porque Eu tô fazendo uma reestruturação no meu cabelo Espera aí um pouquinho E aí eu botei pra poder hidratar O Alisson quer mostrar o presente que ele ganhou Um estojo com lápis de cor Canetinha, giz de cera Né, Alisson? Nem era aniversário dele Ele ganhou um monte de presente Então daqui a pouco eu volto com vocês Eu tá Meus amores Então agora Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo aqui Não vai aparecer meu rosto, tá? Porque eu baixei um pouquinho a câmera Pra poder pegar direitinho aqui a receita, tá bom? Aqui estão, ó As berinjelas cortadas em rodelas na água Eu vou escorrer a água E vou lavar todas elas muito bem lavadinhas agora Pra tirar o excesso de sal Escorre bem Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer Aqui, ó A gente vai pegar uma colher E vamos pegar as rodelas, né A gente vai vir aqui, ó Longe da borda, né Não é bem na borda, não E vamos cortar o miolo dela Assim, viu? Fazer esses círculos e tirar um pouco da polpa Deixando um pouco de borda Vamos fazer isso com todas elas Essa aqui é uma opção muito boa Pra quem não gosta de berinjela, tá? Porque a berinjela é muito bom pra saúde E assim ela fica saborosíssima, ó Aí vamos fazer isso com todas elas Pronto Feito isso, ó Com todas as rodelinhas Aqui estão as polpinhas Essa polpinha você não vai descartar, não Você vai pegar ela e vai quitar em cubinhos pequenininhos Tá? Esse barulhinho que tá no fundo É do filé de peito que eu tô grelhando, tá, gente? Reparem, por favor Aí aqui, ó E põe em cubinhos A gente vai montar o recheiozinho dela Vou pausar e logo volto Prontinho Picadinho em cubinhos Agora a gente vai rechear essa berinjela aqui Aqui, ó Tem cenoura picadinha em cubinhos Meia cenoura E salsicha picadinha em cubinhos A gente vai colocar aqui junto Aí esse recheio aqui você faz do jeito que você preferir Por exemplo O ovo é indispensável Tem que ter o ovo E aí você pode colocar No lugar da salsicha Você pode ter peito de peru Atum Peito de frango cozido e desfiado Pode colocar mortadela Pode colocar a opção de proteína que você preferir Carne desfiada Enfim Aí, ó Coloca um dentinho de alho E os temperinhos também fica ao seu gosto, tá? Você escolhe os temperinhos que você quer colocar Hoje eu fiz com salsicha Porque é o que eu tenho aqui, assim, mais rápido disponível Aí você pode colocar presunto e queijo Aí fica ao seu critério Vou pausar um minutinho aqui Ó, eu vou colocar aqui, ó Meio pacotinho de caldo de bacon Em pó Já vou, espera aí Meio pacotinho De caldo de bacon em pó Lembrando, gente Que como a gente já colocou sal na água Ela já tá salgadinha Então você não precisa exagerar no sal, não, tá? Eu vou colocar, ó Só uma pitadinha de sal Só pra realçar E vou colocar aqui, ó Um pouco de cheiro verde Picadinho Tem cebolinha e salsinha Vou colocar um pouco pra dar aquela corzinha, né? Você pode colocar alho poró Pode colocar cebola de cabeça Pode colocar... Pode colocar... Esqueci o nome do negócio que eu ia falar Ah, tá, lembrei Pimentão picadinho Aí você mexe bem Mistura bem Pra pegar o tempero em todos os ingredientes E... Coloca o ovo Pra misturar bem Voltei, gente Você vai colocar, ó Uma colherzinha de sobremesa De farinha de trigo E uma colherzinha pequenininha de fermento Bem pequenininha, ó Um pouquinho Meia colher de sobremesa Agora é só você misturar muito bem Pra dar liga nisso tudo aqui Tá? É normal soltar um pouco de água Berigela e os outros legumes E você vai mexer Tá ok? Mexe, 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 ó Mistura Até ficar bem misturadinho tudo Logo eu volto Bom, gente Eu pus a câmera assim Eu tô tentando filmar assim Porque assim vai ficar melhor Pra vocês verem A panela tá no fogo já E eu vou botar agora, ó Um pouco de óleo, viu? Dá uma mexidinha Pra poder Peraí que eu tô contra a luz Agora a gente vai fazer o quê? Vai distribuir As rodelas da berinjela Você pode fazer de três em três Se a sua frigideira for mais aberta Se a sua panela for mais aberta Pode colocar mais uma delas Aqui eu acho que só vai caber Quatro Deixa eu ver Porque não pode vazar, entendeu? O recheio Eu acho que vai ficar bom assim Com quatro Aí deixa ela ali por cerca de Um minuto mais ou menos E aí você vem com o recheio Aqui tá o frango, ó Grelhado Arroz Feijão Eu vou fazer uma saladinha de alface Pra mim Com pepino Eu vou pausar pra pôr o recheio E mostro pra vocês Olha só Você vai colocar o recheio lá dentro Assim, ó É normal Dar uma vazadinha por fora Ainda mais se o fundo da panela Não for bem retinho Aí você vai deixar um tempinho Até dar uma Dourada Uma fritadinha No fogo Fogo mais baixo Um pouco Pra não queimar E você pode vir E colocar a tampa Ó Virei pra vocês verem Aí você pega uma espátula Eu usei essa, ó Vocês virem ela E deixem dourar bem Do outro lado também Tá? Depois é só retirar E terminar o mesmo processo Com o restante das berinjelas E depois é só Se deliciar Tá ok? Daqui a pouco eu volto pra vocês Aí gente, ó Nossa, o cheiro ficou muito bom Eu vou almoçar agora Tá arroz, feijão, salada A berinjela E o frango E Depois eu filmo mais alguma coisa Pra vocês Eu decidi que eu vou fazer Com esse pão aqui Vou fazer umas torradinhas Tá? E tá uma delícia, gente Eu vou comer agora, tá? Aproveitar que meu bebê tá dormindo E depois eu filmo mais pra vocês Gente, eu falei que ia fazer Uma torradinha com pão E olha aqui Eu piquei ele Passei manteiguinha de um lado e do outro E Salpiquei um pouco de orégano por cima Agora eu vou colocar pra assar E vou arrumar o material escolar dos meus filhos Porque amanhã começam as aulas, né? O meu mais velho tá no quarto ano E o mais novo vai entrar no pré-1 Aí eu vou mostrar pra vocês como eu vou arrumar Gente, hoje é outro dia E eu não filmei mais ontem pra vocês Porque eu fiquei agarrada Arrumando material escolar dos meus filhos Acabou que eu não filmei mais, tá bom? Eu vim aqui só finalizar esse vlog Tô levando eles pro colégio, ó Ah, Alisson Oi Tô levando eles pro colégio Tô passando muita raiva Porque é barro pra todo lado Ah, Alisson não pisa na poça As crianças com o tênis limpinho Novinho, cara E meu bairro Eu tentei Eu tô indo pela rua de cima Pra poder fugir do bairro Na rua de baixo E a rua de cima tá cheia de buraco Ai Estresse Mas enfim Vou finalizar esse vlog aqui Tá bom? Agradeço a você por ter assistido até aqui Por ter deixado seu like Comentado Muito obrigada E até o próximo E até o próximo